Se eu to com bala ela pede, se eu to com lança ela pede Quem elas são, quem elas são as piranha das 17 Com a bunda tu sobe, tu desce filha da puta piriguete Vai com a bunda no chão e estremece Piriguete, vai com a bunda no chão e estremece Piriguete, vai com a bunda no chão e estremece Piriguete, quem elas são, quem elas são, tá ligado né porra Quem elas são, quem elas são as piranha das 17 Quem elas são, quem elas são as piranha das 17 O Alacenica vai tocar pra essas putas Vai desce com a bunda, vai sobe com a bunda Vai desce com a bunda, vai sobe com a bunda Vai no chão, morena maluca Desce com a bunda, não vai sobe com a bunda Vai no chão, doirinha maluca Desce, desce com a pelereca na minha cara Vai tacando, taca ne mim Taca a buceta na minha cara Vai jogando, paga ne mim, tá com você e tá na minha cara Vai jogando, paga ne mim, para não, para não, tá? Para não, para não, para não, para não, vem vem Para não, para não, para não, vem vem Filhar da puta, então joga buceta pra mim, depois pro NK também Filhar da puta, então joga buceta ne mim, depois pro NK também Joga de mim, joga no NK, joga de mim, joga no NK Filhar da puta, então olha, e as pernas ganhou từitinho, vai te penetrar Droga em mim, no NK, droga em mim, joga no AI Vira da puta, tão boa pra buceta que hoje meu bonde vai penetrar Então vai se acostumando, vai se acostumando Ola, CNK é o cria que geral tá copiando Que geral tá copiando Que geral tá copiando